Sejam bem-vindos! Os Hebreus, a língua hebraica. A palavra hebreu é frequentemente mencionada na Bíblia, mas será que você sabe qual é a origem, o significado dela? O termo hebreu vem do verbo abar e abor, que quer dizer atravessar, ou mudar de um lugar para outro, de uma região para outra. No caso do Abraão, ele atravessou o rei do Efrates no Iraque, o rei da Jordânia. No caso do povo de Israel, era um povo, viduíno, nómado, que vivia no deserto. Mudava de um lugar para outro, de uma região para outra, em busca de fontes de água, pastos para alimentar seus rebaños. Por isso eram denumerados de hebreus. Acredito que agora já você sabe o que significa e a origem da palavra hebreu. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades acerca da cultura judaica, também acerca da civilização egípcia antiga. Compartilhar meus vídeos com seus amigos para que todo mundo possa aproveitar do conteúdo. Até o próximo vídeo. Shalom. 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 Tchau, tchau.